o importante é fazer o pedócio, entender o que é que as pessoas vão achar um lugar mas... eu tinha ido a fomei, caralho opa, tem uma hora que era lá? parece uma... era uma pirária de uma moto, né? eu vi a morte dela mas... eu não vi essa morte não, caralho eu conhecia sei que eu conhecia aquela morte eu não conheço estamos aqui em Pirassununga pegar a rodovia ali tudo bem o que é o que a gente tem que ver eu não sei se, se não sei se, que eles já estão dando certo assim... mas, eles, nós vamos fazer isso querem também Obrigado.